Bom dia, bom dia Nando. Bom dia, bom dia. 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 Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. E aqui o que eu vejo é que as pessoas acham que quanto pior, melhor para as brigas ficarem mais fomentadas. E eu fiquei impressionado com o que tem de pessoas que se diziam botafoguenses, torcendo contra, mandando... Isso não parte de mim, as pessoas me contando, aquela pessoa falando que vai cair, que está torcendo para cair, que tem que cair. Então isso, você imagina que isso não traz energia ruim para você conseguir fazer um trabalho. E a gente viu também em semanas decisivas de jogos, tivemos dois jogos aí que eram duas finais, com toda a dificuldade que a gente teve de preparação, as pessoas tentando tumultuar o ambiente, gente que abandona o barco, gente que... Para vocês terem uma ideia, eu recebi uma notificação de um desagravo que eu vi que acabou sendo público, que mandaram para os meios de comunicação, acho que na véspera do jogo contra o Guaraní, um jogo importantíssimo que a gente tentou blindar o elenco, de uma entrevista que eu dei no dia 3 de junho, que eu falei de algumas pessoas que eram botafoguenses, que estavam fazendo um desserviço para o Botafogo. Em nenhum momento esses desagravos, esses direitos e respostas, citam que eu menti em algum ponto. Mas fizeram publicar um desagravo à minha pessoa, por eu ter falado aquilo, na véspera de um jogo importante. E a gente sabe que no futebol todas essas coisas acabam sendo... fazendo muito mal para quem tem que entrar em campo. Então, a gente vê que muitas pessoas jogam contra, isso é uma dificuldade. Tenham certeza que isso não vai nos abalar, que a gente vai continuar trabalhando. Acho que essas pessoas nem botafoguenses devem ser, às vezes a pessoa é corintiana e gosta do Botafogo, é palmeirense. Então, que sejam corintianos e palmeirenses. Eu tenho certeza que os grandes botafoguenses, e cada vez mais a gente tem conhecimento de quão grande e quantos grandes botafoguenses têm e que estão nos ajudando. Agora a gente viu aí nos advogados, a gente viu o Maurílio Romano, o doutor Marcelino nos ajudando, Paulo Junqueira. Sabe, tantos botafoguenses que vêm hipotecar ajuda nos momentos de dificuldade. Se eu fosse citar aqui, eu ficaria o dia inteiro para citar as pessoas que vêm para nos ajudar. Mas realmente, as que torcem contra e as que ficam minando, e que eu sei que é uma minoria, mas hoje, infelizmente, as redes sociais transformam essas minorias em um contingente ilusório, parecendo que são muitas pessoas. Mas é uma dificuldade que nós tivemos nesses dois anos, mas que nós vamos superar, e que eu tenho certeza que o nosso trabalho lá na frente vai ser reconhecido e vamos superar. Agora a pergunta é do Geraldo Neto, da IPTV. Em entrevista recente, Adalberto, você reconheceu que a diretoria chegou na formação do elenco. A Série B, na teoria, é o campeonato mais difícil do que o campeonato paulista. Quantos jogadores devem chegar e se o clube escuda dispensar alguns atletas para não ter um elenco enorme na Série B? É, não concordo no tocante à dificuldade. Eu acho que o campeonato paulista é mais difícil do que a Série B. Até porque é um campeonato curto, em 12 rodadas, não há tempo de uma recuperação, não há tempo de você vir de uma pré-temporada, tem jogadores que chegam em condições diferentes de outros. Então, acho que com relação ao nível de dificuldade, os níveis dos elencos são muito semelhantes, os dois são muito equilibrados, mas no paulista o nível de dificuldade é maior. E nós vamos sim, acho que tem alguns movimentos que vão ser feitos. A gente já tem conversado bastante com o Claudinei sobre esses três ou quatro reforços que devem chegar, mas não queremos errar como já erramos aí em duas mudanças de plantel. Então, os jogadores que vão vir, vão vir para efetivamente chegarem a vestirem a camisa e conseguirem desempenhar sem ter dúvidas. E, diferentemente de outras vezes, eles têm que ser efetivamente melhores do que aqui estão e melhores do que nós temos na base. Acho que um dos grandes problemas que nós tivemos foi que nas duas montagens de elenco que foram feitas, nós trouxemos muitos jogadores que, às vezes, até de pior nível técnico do que aqueles até que nós tínhamos aqui na base e que o treinador acaba indicando, acaba trazendo. E, óbvio, que ele acaba até escalando no lugar de jogadores que a gente tem aqui, até com mais qualidade. Então, o Claudinei é um técnico que, agora que eu estou um pouco mais presente no futebol, tenho visto que o trabalho dele é de excelente qualidade e quer desenvolver um trabalho de longo prazo, que sempre foi o nosso objetivo e a gente quer, sim, já estar construindo um elenco aí para os próximos anos e qualificado, sem ter essas trocas e acabar o campeonato da Série B e para o Campeonato Paulista você acabar perdendo quase todo o elenco. Então, a gente já está tentando construir o Botafogo para os próximos campeonatos e não só para esse da Série B. Agora, pergunta a outra do Geraldo, né? Qual será o investimento do clube na Série B? A gestão está disposta a montar um time competitivo para subir o clube? Sim. O investimento vai ser um investimento muito parecido com o do ano passado, em termos de orçamento. Queremos ter um elenco até melhor qualificado do que o do ano passado. E queremos, sim, ser competitivos. A gente acredita que esse elenco, que foi reforçado no final do Campeonato Paulista, já apresenta um bom nível de competitividade para o campeonato e que com mais três peças ou quatro peças a gente pode qualificá-lo ainda mais para brigar pelo acesso, que é o nosso grande objetivo esse ano. Agora, pergunta do Reginaldo Decares, da Rádio CNN. Quando você chegou no Botafogo, a expectativa do torcedor botafoguense é na montagem de bons times. No seu ponto de vista, o que deu errado na montagem do time, principalmente desde o Campeonato Paulista? Eu acho que foi a falta de continuidade. Eu acho que, desse Campeonato Paulista, e até após o jogo contra o Red Bull, agora no último domingo, nós sentamos, e nas discussões eu até lembrei, eu acho que do Campeonato Paulista foi mal planejado o elenco e acho que foi um erro tanto da diretoria, nosso, do Botafogo e da comissão técnica, acho que os jogadores que vieram não estavam à altura do Botafogo. E eu ainda lembrei um fato, eu estava muito no ano passado, eu realmente participei muito pouco dessas decisões do futebol, foi o ano, se vocês buscarem as matérias, eu fui 18 vezes só no Corpo de Bombeiros de São Paulo para tentar liberar, eles não queriam liberar o estádio para o Campeonato Paulista, o AVCB para a realização dos shows, então foi um período em que realmente foi muito difícil a minha participação pessoal nessas definições, foi-se montado o elenco, e o primeiro contato que eu tive com o elenco foi num amistoso que teve contra o Uberlândia, e eu estava lembrando isso no domingo, que eu vim assistir esse amistoso contra o Uberlândia e me apavorei com o que eu vi, eu fiquei preocupado e até pedi para, fiz uma reunião com a comissão técnica, falei, olha, com esse time aí a gente não vai... e me tranquilizaram de que era o início de preparação, que o Uberlândia vinha treinando há dois ou três meses, mas que aquele time estaria apto a disputar o Campeonato Paulista, e acho que até se vocês pegarem as entrevistas do técnico, eu só tenho elogios a fazer ao Wagner Lopes também como pessoa e como técnico, mas acho que a avaliação do elenco foi mal feita, porque a gente viu que aquele futebol apresentado naquele amistoso, e depois teve um amistoso seguinte que eu também não vi grandes melhoras, acabou sendo a tônica aí do início do Campeonato Paulista. Então, acho que houve uma má avaliação do elenco que foi contratado, mas eu acho que você erra, você tem que tentar acertar, e as mesmas pessoas que erraram naquela montagem acertaram, eu acho que dos cinco jogadores que a gente reforçou, eu acho que os cinco é o nível de jogadores que a gente quer agora trazer três ou quatro, eu acho que Robson, o Naldo, o Bolt, o Wellington Tank, o Matheus Anjos, eu acho que os cinco são jogadores que tem lugar aí em qualquer time do Campeonato Paulista, ou da Série B, porque são jogadores qualificados e a altura do que é o Botafogo. Então, acho que as pessoas que lá atrás erraram também acertaram nesse montante, mas a gente não pode ficar com essa... trocando tantos jogadores. Acho que agora o trabalho vai ser montar uma espinha dorsal e tentar agora já reforçar pensando em Campeonato Paulista e sempre pensando um pouquinho mais à frente para nos fazer tantas alterações como foram feitas nos finais tanto da Série C de 2018 como da Série B de 2019, que os dois plantéis foram trocados quase na totalidade. Doberto, o que você pretende fazer para que você acabe de vez com os comentários de que você não pensa no futebol e somente na Arena? O que precisa ser feito também para que o Botafogo FC e o Botafogo SA andem de mãos dadas? É, isso... as pessoas que estão aqui sabem que a minha preocupação hoje é 100% com o futebol. A Arena vai ser um... tudo que é feito na Arena é para fortalecer o Botafogo como instituição e o Botafogo é uma instituição voltada para o futebol. Tudo que for para a Arena é para... teve um período que realmente a preocupação com a Arena era maior, porque senão nem estádio para jogarmos nós iríamos ter. Nós tínhamos que entregar a obra, nós tínhamos que... nós tínhamos shows agendados, nós tínhamos compromissos a serem cumpridos. Então, realmente tive que mergulhar na Arena e agora mergulhei no futebol. Tanto que acho que nos últimos 20 dias, acho que eu acompanhei mais de 12 treinos coletivos e tenho tentado ficar o máximo possível até nesse momento de dificuldade em que algumas pessoas não estão mais perto. E... então... o foco é 100%. Agora as pessoas vão dizer, principalmente esses que eu já falei da resposta anterior, que ficam torcendo contra, que querem o mal, que perderam as boquinhas aqui, eles vão continuar em qualquer... qualquer deslize, qualquer coisa, qualquer frase errada que você fala, eles já fazem um carnaval, printam, fazem memes, fazem não sei o quê. E hoje as redes sociais multiplicam isso como se fossem várias pessoas assim pensando. Mas eu acho que as pessoas que aqui perto estão sabem o quanto a gente está focado no futebol e que esse é o nosso objetivo principal. Agora perguntando ao Marcos Andrés, da K8 Esportes, você admitiu publicamente que o departamento de futebol não funcionou até aqui e que haverá mudanças. Quais foram esses erros e quais serão efetivamente as mudanças? E isso envolve de imediato até as substituições de profissionais. Bom, acho que os erros eu já apontei aí, eu acho que o grande erro desse Campeonato Paulista, sorte que eu já apontei na resposta anterior. E as mudanças vão ocorrer, já ocorreram até, porque vocês sabem que o Oswaldo pediu para se afastar aí antes desses dois últimos jogos finais. E sempre a gente está tentando buscar alguém do BFC que tenha mais o conhecimento da história, das tradições, para estar junto do futebol. E o escolhido pelo pessoal do BFC foi o Fernando Giofuso. Então, o Fernando Giofuso vai estar mais próximo do futebol. E o Conselho de Administração do S.A. também, nós decidimos que eu que vou estar. Então, vou estar eu e o Fernando Giofuso à frente do departamento de futebol. e vamos apresentar um plano com relação ao planejamento aí para o Conselho de Administração aprovar. E, com certeza, as alterações eram necessárias e dessa forma que a gente vai agir daqui para frente. Recentemente, em sua participação no programa OLEA S.A., você citou que o futebol é o único segmento que o seu consumidor pode ser maltratado, que nunca vai para o concorrente. Na sua avaliação, o consumidor botafoguense está sendo bem atendido em todas as suas expectativas, inclusive no futebol. E qual o grau de importância da torcida botafoguense no seu projeto? Não foi bem isso que eu falei no programa. Acho que quem assistiu o programa depois vê. Essa é uma frase do Luiz Paulo Rosenberg, do Corinthians, de que não adianta o Palmeiras ficar oriçado, de que o corintiano nunca vai numa loja do Palmeiras comprar uma camisa do Palmeiras. Então, ele sempre fez essa analogia. Então, foi um contexto do programa e, com certeza, não estamos tratando bem o torcedor, tanto que eu já pedi desculpas em várias entrevistas que eu dei. Novamente, eu peço aqui, acho que o torcedor botafoguense não merecia passar pelo que passou. Nós também não merecíamos passar, mas o torcedor menos ainda, porque ele não tem ação nenhuma sobre montagem de time, sobre escalação e estar lá torcendo e tendo que torcer novamente para o time não cair, é um sofrimento que não é merecido. E a razão de ser de todo o time de futebol é o seu torcedor. O seu torcedor não só é o seu maior consumidor, como também é o combustível e é o torcedor do futebol que faz o futebol movimentar tanto dinheiro, que faz o futebol ter uma participação tão grande no produto interno bruto de um país e movimentar as cifras que movimentam. Então, tem que ser dado o máximo de importância para o torcedor e o maior meia-culpa que nós já fizemos é que, com certeza, o torcedor botafoguense tem total razão de não estar satisfeito com a gestão atual, porque, no lugar de estar brigando por glórias, estar sempre tendo que passar sufoco para fugir de rebaixamento, que não é o que nós queremos, por mais que até a gente estava depois do jogo e o pessoal que está aqui há mais tempo falando que dos últimos 12 anos, 7 anos foram assim. Não é uma coisa que foi por nós, mas nós temos que mudar essa história e passar a buscar algo maior do que a gente vem buscando agora. e esperamos que isso já passe a mudar agora na Série B e que, da Série B bem feita, a gente já esteja construindo um bom time para a Série A1 do Campeonato Paulista e assim sucessivamente sem ter essas mudanças de planejamento, essas mudanças que só trazem uma dificuldade maior para desempenhar o papel que deve desempenhar. Adalberto, os motivos para contratar um time abaixo da média para o paulista com um orçamento abaixo foram as penhoras nas cotas da CBF e da Federação Paulista por ações do Coritiba e do Juventus e Santa Catarina, essas dívidas estão quitadas ou podem ainda comprometer as cotas do brasileiro da Série B deste ano? Ainda podem comprometer, não estão quitadas. Mas, até essa pandemia, nós estávamos nos alinhavando um acerto entre BFC e BFSA com relação a essas dívidas, mas a dificuldade de reunião do Conselho do BFC, isso está um pouco em stand-by. esperamos, acho que não há risco de curto prazo, porque juridicamente já se agiu para que essas penhoras não fossem efetivadas no curto prazo, mas é algo que ainda está, a qualquer momento pode acontecer. Não acredito que seja num curto prazo, agora, para a Série B, mas é algo que tem que ser resolvido até o final do ano, porque é uma bomba de efeito retardado que, a qualquer momento, pode explodir. Agora, a pergunta é do Luiz Aluso, da CBN, você até respondeu, mas só para explicar melhor. Como vai ficar o departamento de futebol depois de seguidos e sucessos nas montagens dos eventos? Pode ter alguma mudança ou troca de nomes, principalmente depois das saídas do Festúcio e do Luiz Pereira? O Luiz Pereira saiu também? Não, o Luiz Pereira continua como membro do Conselho de Iniciação e é alguém até que eu, pessoalmente, sempre... E ele já se comprometeu comigo até a sempre estar ajudando aí, porque é alguém que tem uma vivência importante no Botafogo e alguém que acompanha, gosta e conhece bastante futebol. Então, é alguém que vai continuar no... O Luiz vai continuar no Conselho de Iniciação do Botafogo, que, quer ou não, é o órgão maior aí da nossa gestão. E vai continuar colaborando, sem uma participação direta, essa participação direta vai ser feita pelo Fernando Giofuso, mas vai estar, sim, colaborando. Aqui agora a pergunta do Felipe Mello, também da Rádio CBN. O orçamento de 2020 para a CNB vai ser maior ou menor do que o de 2019? Quantos por cento? Maior ou menor? Por quê? É o mesmo, é o mesmo orçamento. Pode haver alguma alteração se aparecer alguma oportunidade de mercado, de se fazer algum investimento em um jogador ou outro, mas a tendência é que seja o mesmo... O planejamento está sendo feito para que seja um orçamento parecido com o do ano passado e que deve estar aí entre o sexto e o oitavo maior orçamento da Série B. Agora a pergunta do João Fagiolo, do GloboSport.com. O Botafogo fez os mesmos pontos, 11 pontos, no Paulista de 2019 e 2020. Em ambos, o ponto lutou para escapar do embaixamento até a última rodada. Nas duas competições nacionais, a equipe teve melhores resultados. Deu acesso à Série C em 2018, já com a SA, e uma posição intermediária na Série B do ano passado, que foi a nona colocação. Acredita que há um erro no Departamento de Futebol na leitura da competição estadual? Qual a diferença entre montar um time para o Paulistão e outro para a Série B, se no Botafogo tem o calendário para o ano inteiro? É, eu acho que, inclusive, tanto na Série C como na Série B, como nessa Série B, eu acho que a gente vai começar essa Série B muito melhor preparados do que no Campeonato Paulista. Nos dois anos, nós fomos obrigados a reforçar o time no final para a briga do rebaixamento e aí isso já formou um lastro importante para se iniciar a Série B do ano passado e por isso que a gente até começou muito bem o Campeonato. E eu acho que a mesma coisa vai acontecer esse ano e por isso que a gente está programando, porque a gente também sabe que o ano passado faltaram algumas peças de reposição, principalmente depois que o técnico tem um contato maior com o elenco, com o elenco que trabalha mais, que sabe aquelas deficiências, alguma variação de estilo de jogo, uma característica para algum jogador. Mas eu não tenho dúvida de que essas mudanças dos Campeonatos Nacionais para os estaduais foram que trouxeram o maior prejuízo para nós do campo de vista esportivo, porque os elencos acabaram até sendo piores do que os anteriores. Então, e as performances idem. Outra pergunta agora do João Fagiola, do GloboSport.com. Como está o embrólio com o conselho do BFC? Você disse, eles disseram recentemente que ia representar alguns judicialmente. Fez isso que você fez no caso? Sim, já foram feitas. Acho que não são do conselho, não sei nem se aquelas pessoas fazem parte do conselho. Mas aquele grupo que estava fazendo algumas, contando algumas mentiras, analisando balanços de formas tendenciosas, fazendo, divulgando aí mentiras e algumas coisas até que nem poderiam estar fazendo, esses sim já foram acionados e os processos já estão correndo e quando tiver os resultados a gente informa. Aqui agora a pergunta do João Vitor, da W Sports. Você pretende ainda entrar na justiça contra as pessoas que acionaram a SA judicialmente, pedindo o fim da empresa? Não, aqueles que acionaram a SA, eles já estão em juízo e com certeza eles também sofrerão as consequências. Os processos que nós entramos foram contra aquelas pessoas que fizeram aquelas análises erradas de balanço, aqueles advogados que fizeram coisas fora da ética e isso tudo a gente já tomou as providências necessárias. Com a mão do campeonato paulista, você deve fazer mudanças na direção do futebol do clube? Gustavo Vieira continua, mesmo trabalhando à distância? O Gustavo Vieira, assim como eu falei do Luiz Pereira, que continua no Conselho de Administração e continua colaborando, o Gustavo Vieira também continua no Conselho de Administração da SA, é o órgão maior e também vai estar colaborando, até porque ele tem uma experiência, tem um network, que a distância sempre foi sabido por todos que ele ficaria à distância, até porque ele não é remunerado pelo Botafogo e ele tem que seguir a vida dele, mas é alguém que colabore muito com o Botafogo, tem colaborado e vai continuar colaborando e vai continuar participando do Conselho de Administração. Não vai ter nenhuma gestão direta no futebol, como já não tinha antes, ele fazia parte de um grupo de pessoas que geriam o futebol, mas vai continuar colaborando e vai continuar fazendo parte do Conselho de Administração. Legal. Agora a pergunta é do Grupo Tati, do Eduardo Schiavone. Na questão de gestão, o prejuízo da BFCSA, durante a atual gestão supera os 15 milhões. Há ainda uma batalha judicial entre a empresa e conselheiros do BFC. Dentro de campo, o elenco montado pela BFCSA, em dois anos consecutivos, brigou para não cair. Nesse ano, só conseguiu se livrar com um gol contestável aos 44 minutos do segundo tempo do Palmeiras. O senhor Alcimir levantou a bandeira da profissionalização. Considera a gestão da BFCSA profissional dentro e fora de campo? Se fosse sua empresa particular, aceitaria os resultados sem mudar sua equipe de gestores? Bom, primeiro que do prejuízo de 15 milhões, acho que a gente já falou e alardeou em várias, de que esse balanço tem que ser analisado de outra forma, todo investimento que foi feito, todo investimento de base. Então, acho que com relação a esse prejuízo de 15 milhões que essas pessoas permanecem falando, acho que já esgotamos esse assunto, acho que não precisamos voltar nele. E eu sempre disse que gestão profissional pode ser boa ou pode ser ruim. Eu acho que nós profissionalizamos o clube, tanto no futebol como na gestão. E não é porque é profissional que é melhor do que uma amadora ou pior, mas é profissional. Eu acho que cada vez menos a gente tem a ingerência política, cada vez menos a gente tem a voz de pessoas que não sigam um ditame profissional para ajudar na gestão. Tivemos insucessos e uma má gestão no departamento de futebol. Acho que a gente tem uma boa gestão em outros departamentos. E com certeza o que a gente vai querer para o futuro é que essa gestão profissional seja competente em todas as suas áreas. E assim vamos trabalhar. E eu trato aqui como se uma empresa minha fosse, e aquilo que a gente acha que não está bem, a gente sugere para o conselho e muda como a gente já fez, N mudanças, e como estamos procedendo a outra mudança agora, e que eu tenho certeza que é para melhor. Agora a pergunta é do Jorge Vinícius. A grande parcela da torcida de qualquer clube dança conforme a música. Se a bola estiver entrando, o time ganhando, a pressão política diminui. Quando você vai investir para valer em um time competitivo, para brigar pelo acesso para a série B do brasileiro e chegar ao brasileirão? A ideia da sua parte é investir mais e dar alegria ao torcedor com um projeto de acesso, ou enfraquecer a parceria com pouco investimento e aproveitar para comprar mais ações e adquirir mais poder? Não, não. O Botafogo tem um orçamento e dentro do orçamento vai investir o máximo que puder para ter um time competitivo e conseguir brigar pelo acesso. Em nenhum momento a gente vai querer um clube enfraquecido ou querer enfraquecer para comprar, e eu já alardeei isso para todos, que não é esse o interesse, e até porque a gente não precisa fazer isso e não é daqui que a gente vive para fazer, e até porque a nossa reputação vale mais do que tudo. E as pessoas que alegam isso, é só você ver a reputação delas e comparar para ver quem pode estar com a razão ou não. Essas ilações qualquer pessoa pode fazer, mas não passam de uma fantasia daqueles que querem tumultuar, torcer contra, que eu já até falei nas outras respostas. E tenho certeza que a gente vai tentar fazer o time mais competitivo possível dentro do orçamento que a gente conseguia. Esse ano era um ano que a gente já iria ter o Botafogo em um outro patamar, todos vocês sabem o número de eventos, de shows que nós já tínhamos agendado aqui, o que iria valorizar não só a marca Botafogo, como as receitas advindas da arena para o Botafogo, faria com que nós tivéssemos um colchão maior para poder investir no futebol. Infelizmente isso não veio, pelo contrário, veio uma pandemia com quatro meses, com receitas muito menores. Só que isso é para todo mundo, então acho que todos os clubes vão estar sofrendo com isso. E a gente acredita que vai estar competitivo. Eu confio muito na comissão técnica que está trabalhando. Eu gostei muito da forma de trabalhar do Claudinei, a visão dele. Acho que desde o primeiro treino que eu acompanhei aqui, eu vi que a força de vontade dos atletas, a seriedade com que tudo estava sendo trabalhado, que foi o que culminou com aquela vitória contra o Guarani, mesmo com um período de preparação menor. Mas o trabalho foi de tanta intensidade, de tanta qualidade, que conseguiu fazer com que nós estivéssemos. Eu até acho que, se for analisar fisicamente, o nosso time talvez até tivesse melhor preparado do que o próprio Guarani. Então, acho que é méritos para a comissão técnica, que conseguiu, num período muito menor do que os outros, preparar o time para jogar, não só contra o Guarani, como contra o Red Bull, que todo mundo sabe que é um time, é o bicho papão do campeonato. Todo mundo sabe que ganhou do São Paulo até com certa facilidade. E que nós duelamos, pelo menos duelamos, jogamos, apesar da qualidade superior deles, jogamos de igual para igual, poderíamos até, se fôssemos mais conservadores, ter conseguido um empate ou jogar. Mas com os resultados dos outros jogos, o Claudinho teve que abrir um pouco a equipe e correr um pouco mais de risco. Mas acho que todo mundo, acho que o Botafoguense ficou orgulhoso dessas duas últimas partidas. Acho que não só das duas últimas. Acho que, apesar daquele insucesso contra o Oeste, que foi um jogo atípico, acho que foi um dos melhores primeiros tempos que eu vi do Botafogo desde que eu estou aqui, mesmo em toda a Série C, Campeonato Paulista daquele ano que a gente fez bem, que perdemos só contra o Santos nas quartas de final. Eu acho que foi um primeiro tempo primoroso. Poderia ter feito três, quatro gols e tomamos um gol completamente fora do contexto do futebol. Perdemos um pênalti no rebote do pênalti, tomamos um segundo gol. E de um time que a gente sabia que tinha uma qualidade inferior à nossa. Então, acho que contra o São Paulo também, contra a Ferroviária. Então, acho que os últimos jogos, antes da pandemia e esses dois jogos, acho que a força de vontade do time e a entrega e até os resultados, acho que o torcedor botafoguense, pelo menos, pôde respirar um pouquinho aliviado de que a coisa melhorou um pouco e que já é uma boa base para a gente estar iniciando o Campeonato da Série B, apesar da dificuldade de já estrear contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas que a gente vai para começar uma campanha bonita aí na Série B. Ok. Qual a sua posição sobre a MP 984 do presidente Bolsonaro, que delega os direitos de transmissão a fome mandante? Para fomes como Botafogo, é vantagem ou desvantagem economicamente? Botafogo pensa em ter um canal de TV e mostrar seus jogos de forma exclusiva, negociando diretamente com os patrocinadores? Bom, com relação à MP, eu acho que o conteúdo dela, eu sou totalmente favorável a que o mandante tenha os direitos do jogo, mas não posso concordar com a forma como foi feita a MP. Eu acho que a MP claramente foi feita para beneficiar um clube, que é o Flamengo, e eu acho que a gente não pode usar de uma medida provisória, que é uma medida que o presidente tem o poder para, ainda mais no momento de pandemia, o momento que tantas preocupações o Brasil tem para se tentar favorecer um clube. Agora, o que ela trata é algo importante que vem sendo tratado há muito tempo no Congresso e que eu sou completamente favorável. Não gostei da forma, mas gosto do conteúdo e acho que isso vai favorecer a todos os clubes, tanto aos grandes como aos pequenos. Eu acho que você só compartilhando os donos, você acaba criando formas de se criar feudos, se criar o que vinha sendo criado, exclusividades para alguns canais e não podendo explorar em todas as modalidades que hoje existem. Então, acho que a gente tem que fazer um elogio muito grande à Rede Globo, porque a Rede Globo sempre investiu muito no futebol, mas ela acabava comprando direitos que ela não usava justamente para que outros não tivessem esse direito. Então, você não tem um streaming de qualidade, você não tem transmissões em algumas redes sociais e ela comprava isso há muito tempo e não usava. E você podendo fatiar isso entre várias empresas, fica muito mais fácil e você só consegue isso se cada um tiver os seus direitos e conseguir fazer essa negociação. Ou o Botafogo ter um canal, eu acho que no futuro vai ter. Agora, eu não tenho dúvida de que as negociações, embora os direitos vão ser individuais, elas vão ser coletivas. Acho que vão ter grupos de times que vão negociar coletivamente para conseguirem fazer um pacote de conteúdos mais atraente para quem efetivamente paga a conta. Agora, a pergunta é do Francisco Laurentiis, da ESPN. O Botafogo Futebol S.A. até agora fez dias turbulentes. Resultados não tão satisfatórios em campo, muitas críticas dos torcedores e brigas, e mais brigas entre nomes da S.A., F.C. e imprensa. Tendo isso em mente, por que clubes de grande porte, como o Botafogo do Rio e Cruzeiro, que estudam planos de transformar o futebol S.A., devem ficar motivados com a ideia? É realmente a melhor solução para esses estilos agora? Eu acho que vai ser a solução. O insucesso dentro de campo pode ser sendo S.A. ou não sendo S.A. Agora, eu acho que a forma do clube se perenizar, a forma de ter viabilidade, é ele efetivamente se transformando numa empresa. As brigas políticas, eu acho que numa empresa a tendência é acabar. Eu acho que essas pessoas que ficam, aos poucos vão falando para o vazio e vão perdendo ouvidos para essas querelas aí que não levam a nada e que a longo prazo é o que garante a sustentabilidade do clube. Então, o insucesso pode vir na forma de empresa ou na forma de clube. Mas eu não tenho dúvida de que a saída para eles vai ser a profissionalização e a transformação numa empresa, como aqui já foi feito antecipadamente. D'Aberto, para encerrar, algum recado para a torcida do Botafogo? Nesta quarta tem o troféu do interior, no próximo sábado, dia 8 de agosto, o início da Série B do Brasileiro. Fica algum recado para a torcida do Botafogo? Bom, de novo, pedir desculpas, é terrível, acho que eu já pedi desculpas aí 5, 6 vezes, mas não é, não fizemos a campanha que o torcedor botafoguense merecia. O torcedor botafoguense não merecia estar passando nesses jogos finais do Campeonato Paulista, a mesma coisa que passou nos jogos finais do Campeonato Paulista do ano que vem, do ano passado. Espero que seja a última vez. É claro que o Campeonato Paulista, com 16 clubes, você vê que chegamos aí nas duas últimas rodadas com 8 clubes, até o Corinthians, com chances de descenso. Mas a gente espera que realmente daqui para frente a gente desenhe o Campeonato Paulista com mais antecedência e que não sofra o que sofreu esses dois últimos anos. E para que mantenham, primeiro agradecer os verdadeiros botafoguenses que nos ajudaram muito, que nos deram apoio, que mandaram mensagens para os jogadores, para a comissão técnica, isolar cada vez mais esses botafoguenses, esses falsos botafoguenses que só criticam. E para esses bons botafoguenses, dar uma mensagem de otimismo de que nós vamos trabalhar bastante. A comissão técnica é altamente qualificada. Essa qualificação que nós fizemos no elenco já está surtindo efeitos. Nós vamos ainda qualificar mais. E tenho certeza que a gente vai fazer um papel na Série B de destaque. Prometer o acesso é muito difícil, porque é um campeonato muito equilibrado. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de que nós vamos fazer um papel satisfatório. No mínimo, igual ou melhor do que fizemos no ano passado, onde passamos a Série B sem grande susto, sem... Acho que em nenhum momento a gente ficou fora dos dez primeiros colocados. Por um bom período até lideramos o campeonato. E eu acho que a gente vai ter totais condições de fazer uma campanha tão boa ou melhor e, quem sabe, brigar pelo acesso, que é o que todo mundo aqui está motivado para buscar. Obrigado. 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 Obrigado.